Oi gente, aqui é o Mr.Muito e até mais um minibama, galera, estou aqui com a vara na mão Opa, isso soa meio estranho Bom, gente, é o seguinte, eu tô aqui na MC Central pra dar pra vocês aqueles caoszinho maroto de que todo mundo sabe, né E gente, vocês estão de brincadeira, né, eu começo a gravar e eu já vi o full Dima O joguinho, cara, o jogo, galera, até o jogo me ama, cara, não tem uma pessoa que me ama ainda, que não... Vocês entenderam Caraca, mano, eu sou muito sortuda, véi Vocês falam nos comentários, a DB só ganha porque vem item bom É... Nossa, quase que eu acerto, ia ser tão lindo Cara, cadê o Dima? Ah, não, mentira que explodiu um Dima Ah, não, ah, não Você está de brincadeira com a minha cais Você está de brincadeira com a minha cais Ah, não, você está de brincadeira que aquele moleque vai chegar no meio antes de todo mundo, né Você está, tipo, de brincadeira comigo Não, 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 ó, ó, mancada, mancada Ah, não acerta, não acerta, eu tenho... Tenho demência nos olhos, velho Caraca, galera, não consegui acertar o moleque Meu Deus Galera, eu queria... Meu Deus, calma, ó, calma Você está de brincadeira que eu fiz isso Você está de brincadeira que eu caí dessa altura, né, velho Gente, eu queria avisar vocês que a Torre da Felicidade está diminuindo Sim, ela está diminuindo E isso não é legal, tá bom? E o meu microfone está muito longe da minha boca E deve estar um... um cocô de áudio Mas tudo bem Tipo assim Pra quem sabe, a Torre da Felicidade, galera É uma torre que eu fiz com as barras de chocolate que eu ganhei do Natal Boa Do Natal, parabéns Da Páscoa, né, minha gente? E é o seguinte Essa Torre da Felicidade está diminuindo Porque eu estou comendo as coisas E eu vou morrer Ah, se eu morresse, eu ia ficar muito puta, mas tudo bom Tudo bom, tudo bem, tudo bem Então Ela está diminuindo, galera E com isso Eu fico triste, entendeu? Então assim Vocês sabem que eu tenho uma caixa postal Não, eu não tenho uma caixa postal Na verdade eu tenho Um endereço que vocês podem me mandar as coisas que vão chegar até mim Mas não é minha casa Tem gente que fala Nossa, Bibi, você é louca? Você colocou o endereço na sua casa? Não, eu não sou boa de colocar o endereço na minha casa, galera Ah, não, não Ah, não, não Ah, não Calma, calma, amigo Calma, eu sou a frente Calma, eu não vou te matar Eu não vou te matar Mentira, eu vou sim, tchau Beijos, beijos Beijos no coração Beijinho no coração de todo mundo nessa vida E deve ter sharpness e eu vou me ferrar muito Nossa, treme, treme, treme Treme, treme Ah, não, ó Ó, sacanagem isso daqui Sacanagem isso daqui Os caras fazem complo até pra me matar, velho Às vezes não são bons o suficiente pra matar sem amiguinho Amiguinho tem que salvar a vida do outro Não entendi isso daqui, não Será que eles estão tretando? Eu não estou percebendo É, eles estão tretando, eu acho, né Porque não é possível que precisa da minha Precisa da ajuda do outro pra me matar Não, ah, não Sai de brincadeira com a minha cara, só pode Sai de brincadeira com a minha cara Galera, eu mitei agora, né Fala sério Eu sou bem boa, assim Beleza, gente É o seguinte Eles estão fazendo complo pra me matar Entendeu? Estão fazendo complo E eu não tenho mais maçã Então, tipo assim Ferrou, entendeu? Ferrou Ferrou Ferrou, galera Sério, ferrou Tô ferrada Tipo, não tem mais o que eu fazer agora, tá ligado? Eu vou fazer pontezinha lá pro meio Só que só tem eu e eles dois Eles estão de time Olha que legal Os dois estão fodidos Então tá eu contra eles dois Viados Viados Não conseguem matar uma menina sozinhos É, veio um aqui Então vem um Então vem um Então vem um Então vem Pode vir Pode vir, monstro Pode vir, monstro É meu amiguinho É meu amiguinho Ah, não É que no que beck Caquinha, caquinha, caquinha Ah, não Vem o outro agora Vem o outro Ah, não Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira, velho Nossa, galera É muita viadagem, mano É muita viadagem Meu Deus, gente Para com isso Deixa os infelizes, por favor Meu Deus Beijos pra próxima partida Ah, ok Olha, ele tem uma partidinha E, cara Ó, eu não vi tão Ah, eu vi tão mal Eu vi mal, assim Sabe por quê? Porque o cara tá me tacando A flecha aqui, ó Ah, não Você tá de brincadeira, velho Mano Qual é o problema de vocês? Qual Assim, ó É preconceito É preconceito Vem uma menina Fala assim Vamos matar Por quê? Porque é menina Então vai matar a gente fácil Então faz o seguinte Vamos matar ela no começo do jogo Que ela tá sem armadura Que ela não vai ter chance De matar a gente Porque se ela colocasse Em armadura Ela ia matar a gente Porque ela é melhor Meninas são melhores Que meninos Brincadeira Depois vem um monte de menino Me enxinhar nos comentários Brincadeirinha, tá, gente Mas, gente Que preconceito Beleza, galera Entrei uma partidinha aqui Muito marota E agora dessa vez Eu ganho, velho Veio uma sozinha aqui E, cara Vocês sabem que eu não sou muito boa Eu sou, na verdade Eu sou uma caquinha Nesse mapa aqui Eu não sou boa Não sou nem um pouco boa Nesse mapa Então o que eu vou fazer, cara? Eu já vou atacar aqui Meu amigo do lado Porque não tem nada Eu vou fazer Até dar o tempo lá Pra poder atacar Enderpearl Então beleza, né Eu vou atacar Vou atacar não, né Vou matar esse amiguinho Aqui do meu lado Que ele me viu E provavelmente eu vou morrer agora Porque deu um bug de servidor Ok Aí eu já dou essa fechada Na cara dele Ele já toma assim, ó Já toma assim Aquela combada mística E já morre, né Mística Essa palavra existe, velho Mística Mística Existe, mas mística Bom, aí não sei Vai dar Você que pede Vocês entenderam, né Aqui, ó Vamos fazer uma proteçãozinha Pra esse amigo não matar a gente Não me matar a gente Caraca, eu tô muito inteligente Esses dias, né, gente? É incrível isso Eu tô muito inteligente, cara Tô até me surpreendendo Com a minha inteligência Vamos lá Ok Vou pegar aqui Já começou a maçazinha louca Do baraco louco Aqui Opa, já é melhor Não Beleza Botinha, capacete Ok Vai chegar aqui Alguém com certeza Vai me matar Vai querer, pelo menos, né Porque me matar Vai ser um pouquinho mais complicado, né Para os caras Porque, né Eu sou muito boa Ok Ah, não, não Você tá de brincadeira com a minha cara, né, velho Você tá de brincadeira com a minha cara, né, Angus Aqui Beleza Matei Ok Tá de brincadeira, né Você tá de brincadeira, amiguinho Isso Muito bem Agora a gente já pega aqui Peitoral, peitoral Boa Ok E espadinha tinha aqui, né Ou não Ai, cadê a espadinha que tinha aqui, galera Tinha uma espadinha Não tem Mentira, aqui não tem uma espadinha pra mim Ah, gente Para de preconceito Meu Deus É muito preconceito Uma pessoa só Para Não tem maçã Nada assim Caraca, eu tô com Problema Pra não conseguir acertar o baú Oh, oh Você tá de brincadeira que o cara tá bugado, né, velho Você tá de brincadeira Não, pera Deixa eu descer aqui, né, galera Deixa eu descer aqui Já me encanta a minha espadinha Ok Nossa Bunny or the tropods Tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira Ah, não, 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 não Deixa de tretar Eu mato o último Mato o último, mato o último, mato o último Ah, nossa Eu sou zika Gente, eu tô me impressionando, gente Alguém me explica O que que tá acontecendo comigo Que eu tô matando tão Gente Na moral Isso foi muito Isso foi muito mito Eu mintei muito agora, velho É, eu sei Palmas, palmas Por favor, palmas Gente Vocês estão entendendo Que tipo assim Meninas reinam No Minecraft Tá? Só pra deixar claro assim Né? Não, brincadeira Mas eu quero fazer uma competição do Sky Wars, velho Eu quero ver Eu quero ver Quem que é o melhor do Sky Wars Esses dias Uns dias aí eu vou trazer o Edu aqui O Crofs O Edu Crofs E ele vai ver Ele vai pagar Pagar em vídeo, velho Vocês vão ver, galera Eu sou melhor que o Edu Crofs Eu sou melhor que ele Eu sou melhor que ele Vocês estão achando que Se eu já tava jogando com ele Ele perdeu Ele perdeu Mentira, não perdeu Quer dizer, ele perdeu Mas Bom Vamos ver em vídeo, né? Vamos ver em vídeo Se ele vai ser melhor que eu em vídeo, né? Porque Lá Teve uma hora que ele venceu Só Uma hora Assim, sabe sorte de iniciante? Só Olha, ele me ensinou uma técnica Técnica Joga a bolinha de neve Pra ver se vai chegar Chegou? Tô agora Não Só que eu não posso tirar do lugar, né? Demência Não Aí, chegou Viu? É uma ótima técnica, galera Pelo menos o Edu Crofs Sabe me ensinar alguma coisa de bom na vida, né? Brincadeirinha, Edu Te amo Aqui, pera aí Ok, ok, ok Levou a combada já, né? Levou já aquela combada mística E agora vamos atrás do outro amiguinho, né? Os outros amiguinhos, no caso Que estão de time Não, não estão de time Ainda bem, né? Porque Eles iam Eles iam se ferrar muito Se eles Fossem pra cima de mim em time E não conseguissem matar, né? Porque quem consegue me matar? Ninguém Ninguém consegue me matar Pode vir time de 4 mil Que não me mata, gente Não me mata Até o cara tacar uma flechada em mim Ó Ok Já toma Ok, toma outra já Já toma algumas Bota Bota Cê Cê Ô, tá de brincadeira com a minha cara Tá de brincadeira com a minha cara Cê tá de brincadeira com a minha cara Amiguinha Vai embora Agora, peraí Olha quem ganhou Olha quem ganhou Chat, por favor Chat 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 Aí, chat Palmas, palmas Gente, gente Gente Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que eu sou, tipo, mega boa, assim? Tá, tudo bem Vai, vamos pra... Gente, eu tô... Tô rolando a língua, velho Tá, vamos pra próxima partida Beleza, galerinha Entrei aqui no mapa Arden Island, né? Porque é aquele... Ah, não, ó Cê tá de brincadeira, ó Ó, ó, ó Segunda vez que eu entro aqui, velho Ah, não, velho Ó, ó, ó Na moral, velho Ah, não, ó Sacanagem, mano Sacan... Eu não consigo entrar nesse mapa aqui Parece os caras... Meu Deus, mano Na moral Na moral Eu tô muito puta Sério Eu tô brava pra caramba Eu tô falando assim, legal com vocês Mas, tipo assim, por dentro Nossa, velho Que filho da mãe Olha, olha Olha meus olhos, por favor Olha Só pra te avisar, assim Você olha pra mim quando eu estiver falando com você? Por favor Respeito Não, eu vou entrar na sua... Eu vou entrar na sua feijada Pera Aqui, beleza Olha, cara Eu queria te dizer Que eu te odeio, tá? Tipo assim Muito Tá? Olha nos meus olhos quando eu estiver falando com você, por favor Eu te odeio muito, cara Muito mesmo Sério Na moral Nossa 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 Eu vou ganhar a próxima só pra vocês verem Beleza, galera Entrei de novo nesse mapa Filho da mãe Que toda vez que eu entro Alguém me mata Mas dessa vez não... Ó, ó, ó Você tá de sacanagem Gente, não é possível É maldição esse mapa? Como, como... Vai, me explica, por favor É maldição Não é possível Gente, não é possível É a terceira vez que eu entro seguida nesse treco E alguém no começo me dá uma fechada Não é possível Ó, você vai tomar Você vai tomar já essa, ó E você também vai morrer, parça Não, essa aqui é minha Você sai Você sai que eu que comecei a bater nele Ah, não Acabou minhas flechas, gente Você tá de brincadeira, mano Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Que agora eu vou aí E você vai sentir a fúria da minha flecha Tá bom? Na tua cara Deixa eu voltar, né Ah, não, 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 não Nossa, nossa, gente Gelou até o dedinho do pé, velho Nossa, galera Gelei Gelei Ele já parou? Como assim, amigo? Me explique melhor Porque eu não tô te entendendo Vamos lá, galera Vamos pro meio E vamos mostrar pros caras Que não adianta Pode vir 30 mil Que a gente aguenta Que nós aguenta Nós aguenta Porque a nós é da quebrada Tá ligado? Tipo, pera Ok, ok A botinha é muito bom Agora a gente precisa Já morre, então Já morre Ah, não Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Ó, é hack, velho Como que ele tá me batendo A 3 metros de distância Alguém me explica isso Qual é a mágica que ele tá fazendo Porque eu não tô entendendo Não tô entendendo, realmente Ah, não Ó, vocês tretem aí Que eu vou embora Falou, falou Ah, não Sai, sai daqui Sai daqui Ó, tô de boa aqui no meu canto Só tô pegando os itens do baú Enquanto vocês ficam brigando Eu fico pegando o item do baú Combinado? Pode ser assim? Você vai tomar essa Você vai tomar essa combada Você vai tomar essa combada Você vai tomar essa combada E essa E essa também E essa daqui também, ó Essa, essa, essa E beleza Morreu, faleceu Ok Não, você tá de brincadeira Que um molequinho de full couro Tá tentando Achando que vai me matar Tá tentando Nossa, gente Vocês É muito É gente muito ousada, né É muita ousadia Pra uma pessoa só Você para quieta Você para quieta Aí, consegui jogar Consegui jogar Não, não Não, não Quase, galera Foi quase Foi quase Se eu tivesse conseguido Eu ia ser GG Porque aí eu ia voltar a gêmea Aqui pra Itaos É dicas aqui com a BB Dicas Só dicas mesmo Beleza, galerinha Beleza Ó, eu meio que desisti De jogar naquele mapa Porque tá bem complicado, tá Tá bem complicadinho Não tô conseguindo fazer nada Tá, não conseguindo Tá complicado Então assim, ó Vou jogar nesse mapa aqui Que é um mapa que eu mito Que eu mito, entendeu Aqui assim Arden Island, galera Eu mito também Tá ligado? Eu mito Mas Eu É complicado, sabe É complicadinho Meio complicadinho Mas tudo bem Vamos lá Vamos Tentar encontrar um Dilma Ok Beleza Achei o Dilma E agora só vamos pra cima, cara Vamos pra cima Deixa eu só Fazer assim Beleza Ó lá Os caras ficam tretando Gente, por que vocês vão tretar no chat? Alguém me diz Os caras são do Minecraft Gente, vamos fazer amizade Em vez de ficar brincando? Bringando É uma mistura de brincar com brigar Bringando Nossa, que bosta Beleza Morre, velho Meu Deus Gente, é o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu estou muito animada Estou muito animada mesmo Por isso que vocês estão vendo Que eu estou falando bem rápido Assim, tipo Sabe, bem rapidão E Olha Eu jogo em dia por dia Depois eu sobo mais Por quê? Porque eu não tenho nada pra fazer Aí eu arrumo alguma coisa pra fazer Entendeu? Tem que arrumar uma coisa pra fazer Porque senão é chato Ficar parado aqui Então você toma na sua cara Você toma na sua cara Porque aqui é treta, amigo Aqui é treta É, meu amiguinho É, você vai tomar Você vai tomar na sua cara Aqui, beleza Eu vou morrer Se eu não encontrar massa Eu morro Eu sei que eu não coloquei peitoral, tá? Mas agora não é a hora De ficar pensando em peitoral Agora é Agora que não tem mais saída É a hora de ficar pensando em peitoral Calma Tem um moleque aqui Tem um moleque aqui Saída estratégica Ok E agora a gente desce Porque não tem mais o que fazer Ok Agora a gente desce aqui GG GG BB Jogada de mestre Nossa Jogada de mestre Gente, eu tô virando Nossa Eu quero ver quando o Edu Nossa O Edu tá ferrado em minha mão, velho Nossa senhora Faz isso Fear Spectre, né, velho Fear Spectre é É GG Cangaro Tchau, amigo Beijos Beijos com caramelo Pra você É, amiguinho É, ó Que knockback monstro na sua cara, tá? Aqui, beleza Só não tem um capacetinho, né Bem que eu precisava, não tem Drogas Mas tudo bem Vamos subir aqui Vamos comer aquela massazinha marota Aqui Opa Ela tá vacilando, ó Tá vacilando Tá querendo tomar Já 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 só pra dar uma Uma alegrada Não, eu não tô conseguindo acertar Não adianta Bibi Você não é aquela coisa no arco, sabe? Você não é aquela coisa no arco Mas tudo Na arco Arco o quê? O que é arco, Bibi? Alguém me explica, por favor Gente, eu tô Gente, o que aconteceu comigo hoje? Eu tomei biotônico, velho Não é possível Eu tô muito Tô animadona, tá ligado? Tô minha Ah, não sei o que foi É porque como Assim Eu vivo reclamando que a Que a torre da alegria tá Tá, tá caindo Tá caindo Só que Só que Só que o quê, Bibi? Só que Ai, meu Deus Calma Nossa, eu mitei agora, velho Gente, não é possível Hoje eu tô Hoje eu tô animal Animal, velho Então A torre da alegria Ela tá se despencando Ou seja, tá acabando O chocolate da minha torre Então Eu acabei de comer um Nossa Já toma então, amigo Já toma Já toma Essa é na sua cara, né, amigo? Ok Deixa eu só quebrar mais um Beleza Ok E agora Calma Calma, gente Deixa eu pensar o que eu vou fazer Ok 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 Beleza, entramos Entramos Invadimos Vamos Não, não vou me encantar Se bem que tem muita gente É, vale a pena encantar Vou encantar então Um peitoralis Ah, legal Muito ruim Ah, não É bom um peitoral Achei que era uma coisa Totalmente aleatória Tudo bem Que knockback Aqui tem várias pets Ok Ah, dois Aqua Infinity Não é legal Não é legal Aqua Infinity Ok Protection Protection é bom Então, ok Vamos Colocar aqui Aqui tem um breaking, né Se bem que não Faz muita diferença As Sky Wars Não chega a quebrar Então Vamos encantar Uma bota E um capacete Se tiver Será que tem capacete? Não Não tem capacete Tudo bem Então vamos encantar só Cadê a bota? Ah, não Eu joguei fora a bota, gente O que que tá acontecendo? Ah, não Ô, gente O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu Aqui Ah, eu só tenho um Só tenho um encantamento Eu gastei tudo com a espada E a espada ainda Vem aquela caquinha, né Ah Ele chegou na Na de boa aqui, ó Então você já vai tomar Na sua cara, amiguinho Tchau Beijos Beijos com caramelo Tchau Ok Deixa eu fazer assim, ó Nossa, eu caí dessa altura Nossa Gente, o que que tá acontecendo comigo? Que eu tô tão zica do rolê Tô tão ziquinha do rolê Os caras não tão nem Tão nem olhando pra minha cara Que eles já morrem Tá ligado? Parece Aqui, ó Beleza Opa, já toma então, né, parça É Você acha o que? Você acha que você vai Você acha que você vai ficar de boa Comigo aqui, né? Aqui, beleza Nossa, já toma também, né, amigo? Todo mundo toma na cara Comigo aqui no jogo, né, velho? Você também já vai, ó Pra fora Porque tem repulsão Ok Cara, repulsão no Skawars é... Não tem como perder, velho Tipo... Nossa, ganhei, velho Já era GG GG, cangarinho GG, cangarinho GG, cangarinho Ok, galera Entrei aqui no mapa Mario Land E é o seguinte, cara Da outra vez Eu dei sorte no mapa Mario Land Então dessa vez Vamos ver se Eu vou conseguir Ir bem, né, velho? Então vamos fazer o mesmo esquema Vamos ir aqui pra ilha do lado O ruim é que a gente pegou um lugar Que a ilha é bem longe Então... Provavelmente a gente não vai conseguir chegar Antes dele dar uma fechada Ó, sabia? Mano, eu prevejo o futuro Eu prevejo o futuro, tá? Só deixando claro, assim Isso foi só, né? Beleza, galera Entrei aqui no Map Station Então eu vou tentar uma estratégia nova Que é matar o cara, assim, já de boa, né? Tipo, morre, amigo! Tchau! Foi uma boa estratégia Só que eu podia ter morrido também Então vamos ficar de boa, né, velho? Ficar de boa Caraca, foi uma boa estratégia, galera Foi uma boa estratégia Vamos ver se dá tempo de eu chegar lá Antes de alguém me matar E antes de dar o meio Porque eu não quero atrasar pro Fist Fist? É Fist que fala? Não sei É Fist, né? No caso é o Fist Mas tudo bem, vamos lá Vamos por cá Mano, se alguém me tacar uma flecha Ah, não, 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 não Você não vai me matar não, cara Eu me dei no início Você quer me matar agora? Não é assim que funcionam as coisas Você acha que é? Você acha que é fácil a vida? Você acha que... Não, não vai me matar não, parça Ok, consegui Beleza, cheguei aqui Já peguei, então, a calça Puta, mano, que vacilo Já tinha tudo com o leque tinha Tudo bem, então Vai dar o tempinho do meio A gente já dá aquela... Aquela... Ah, não Calma, calma, tá muito apressada É, amiguinha Calma aí Ok, entrei Entrei Tô aqui, tô aqui Tô aqui Vamos descer, vamos descer Eu nunca vou ali em cima, galera É um... Sei lá, mano É muito fácil morrer ali em cima Vai ser uma galera que vai aqui embaixo também Tomar cuidado Perdi muita vida, velho Perdi muita vida Nessa descida aqui pra baixo Óbvio, né? Que é descida aqui pra baixo, né, amiga? Se fosse descida pra cima Ia ser um pouquinho mais... Mais complicado Mas ainda daria, né? Você vai tomar Você vai tomar Você vai tomar Não vai tomar maçãzinha não, amigo Você não vai tomar maçãzinha não Você fica de boa aí, tá? É, amigo Você acha o quê? Você acha o quê? Que você toma maçãzinha e fica de boa? Ai, meu Deus Nossa, se eu morrer de altura Nossa, se eu morrer de altura Ia ficar tão puta, velho Foi difícil matar esse cara E ainda ia morrer de altura Ia ficar muito chato, né? Calma, minha maçã Deixa eu pegar a maçã aqui De boa Bebe maçã Maçã, bebe... É que eu saiba, Bibi Maçã é uma comida Então a gente não bebe maçã A gente toma... Pera É, é isso mesmo Vocês entenderam Ai, meu Deus Agora ferrou Eu ia pegar ela por trás Mas não deu certo Putz, agora ferrou, galera Me ferrei Me ferrei muito Droga Calma Ah, ela tá correndo atrás de mim ainda Só que ela é burra Ela não sabe... Ah, não, 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 não Calma Ah, não, pera O Nick não é MC Melody Ah, não, não, não Eu tinha bugado Não, é MC Melody, velho Ah, não Nossa, eu tô... Por que eu tô pensando em MC Melody, velho? Meu Deus Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijinho pra vocês e... Falou! biking E... Um beijinho... Se inscreva no canal